E aí, dia a dia no sítio, olha como é que é, gente, desde que nós compramos aqui, muito trabalho, olha só, meu marido tá aguando as gramas lá, gente, que a gente comprou, o metro da grama aqui tá uns 15 reais, então a gente tá colocando de pouco pra ver se ela vai pegar, porque você tem que aguar de manhã e de tarde. Aí o cara indicou pra eles, isso daqui, ó, acho que chama calcário, que é pra jogar por debaixo da grama pra pegar melhor, gente, mas aí o certo é quando vai plantar as coisas é botar uns 3 meses antes, né, pra, na terra, né, mas aí a gente colocou no dia mesmo que plantou, entendeu, e colocamos as gramas aí, vamos ver se vai dar certo, né, gente, ó, vou jogar uma comida ali pros passarem, que eles tão esperando, Hoje eu vim aqui pro sítio muito tarde, tá, porque eu não moro aqui no sítio, gente, tá, eu moro em um bairro perto daqui, mas eu tô nesse sítio aqui, então a gente vem de moto, depois que eu deixo meu filho pra escola, e no final de semana a gente vem de carro, isso aqui é canjiquinha misturado com fubá, que eu vou jogar ali, e os passarinhos pegam e descem pra comer, gente. Então, vamos lá, gente, aqui a gente pagou uma bitoneira, gente, pra cimentar esse pedaço aqui, ó, tão vendo? Aqui, gente, é uma suculenta que eu tô plantando, ó, mas ainda tem que terminar de arrumar esse jardim porque tá pronto ainda não, aqui é o poço, gente, ó, igual meu marido tá lá, tá vendo barulho? Igual a bomba que tem aqui no poço, ó, e essa bomba também joga água lá pra caixa d'água, lá em cima, lá, e pra outra caixa que tem do outro lado. Aqui tem um pezinho de acerola, pé de jabuticaba, pitaia, umas plantinhas que tem umas covizinhas, prontamos abóbora, prontamos algumas coisas aqui, tá vendo, gente, ó? Essas plantinhas aqui, tamo começando, gente, porque tem pouco tempo que nós compramos aqui, fazendo outra cerquinha de bambu ali pra fazer um jardim, ali em cima é um campinho de futebol dos meninos, né? Aí em cima tem uma outra caixa d'água, Aqui, gente, é um pezinho de mexerica, tá? Assim que nós compramos aqui, gente, era verão, agora é inverno, o que que acontece? Vou fazer aqui pra passar, não. No inverno não tem muita fruta aqui não, só que tinha aqui um pouquinho de limão. Vamos esperar ali, gente. Gente, olha só.